Passe 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 Mais Mais Issei Issei O gabagai Issei 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 Ai, tê se apau gaba gai, 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 ai, tê se apau É boa ae. 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 Sim. É boa ae. We have some other sounds. Ué, boy. Ué, boy. Ué, boy. Ah boi. We won't get those sounds. Well, you did drill me up. Ah boi. Ah boi. E boolay. E boolay. E boolay. E boolay. E sese. E sese. E sá hain. E sá hain. É só bem É só bem